Fala ai pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, seu RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy III pela Steam, seguinte antes de mais nada não se esquece, se inscreve no canal, favorita gente, deixa o seu like, ative o sininho para receber as atualizações e notificações do canal. No ultimo vídeo, eu fiz um vídeo muito grande, então eu dei um corte, vocês vão continuar com o vídeo, daqui a pouco eu volto, dessa parte aqui em diante, então continue com o vídeo, daqui a pouco eu estou voltando. A gente pode pegar o barco, vou deixar o barco aqui, vou ir andando, vai ter, ó, tá vendo que tem um negócio ali, estranho ali no meio, a batalha aqui é mais complicada galera, então tenha um certo cuidado, tá? Vamos lá, vamos lá, não tem espada não cara, baixa de fogo, bom de bola, aqui eu peguei lá um bastão de gelo, eu esqueci de colocar na nossa amiga réfia, é o que eu farei agora, bastão de gelo, então você tem fogo e gelo agora para atacar, dependendo do personagem, tem um negócio estranho ali, tá? Eu estou conturmando aqui galera, porque não passem no deserto, tá? Os inimigos são bastante fortes, tenha aquele cuidado. Nós pegamos os inimigos desprevenidos, que é muito bom, 934 de dano, um dano forte demais, apesar do meu level estar baixo, eu estou bem forte por causa do nível da job, tá? Vamos lá, outro inimigo, esse... Outro inimigo, esse... Olha, é um crítico. O Ingus quase não está atacando, porque é muito lento, né? Beleza, aqui vai ter o nosso chocobo, e a gente pode pegar o nosso chocobo. E a gente pode andar agora para um lado e para o outro, e o que a gente vai fazer com o chocobo? Vamos jogar ele no abismo, e vamos vir para a cidade aqui. Seguinte galera, é... O que a gente vai fazer primeiro? Cara, eu não vou ficar falando direto aqui não, já falei, depois a gente fala mais coisas. Esse garotinho aqui, o que que ele fala, ó... Eu vou lhe dar um prêmio se vocês correrem ao redor da borda do continente em um chocobo. Então, é o que a gente vai fazer nesse exato momento. Não é um item excepcional, porém, é no mínimo interessante. Então vamos pegar aqui, que aqui vocês podem também, é... Fazer essa caminhada, e ir completando o bestiário de vocês, tá? Aqui, ó... O negócio que eles falaram, que está sobrevoando, tá? Uma musiquinha muito legal, né? Por aqui por baixo, não é isso? Reparem que tem tudo uma névoa lá embaixo, vocês estão vendo? Isso vai ter uma explicação, tá? Então fiquem ligados aí, ó... Tá vendo a névoa? Vocês estão vendo, né? Então beleza. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Aqui, caso vocês... Essa casinha aqui, depois a gente vai poder... Vim ali de barco. E a gente vai poder ver quantos baús a gente pegou, os inimigos, essas coisas assim, tá? Não dá pra gente ter acesso agora. O objetivo nosso aqui, é... Contornar a beirada do continente. E vocês vão entender o porquê. Que está essa névoa aí embaixo. Como se tivesse, né... Suspenso. Bom, beleza. Não posso ficar dando spoiler não, mas... Quem já jogou já sabe porquê. Estamos chegando de volta. Beleza, vou jogar ele lá embaixo de novo. Agora a gente vai falar com o garoto. Acho que é aqui. E ele vai dar um... Uau, vocês realizaram... fizeram isso? Bem... bom trabalho. Quer dizer, trabalho. Aqui está o prêmio de vocês. Ganhamos um pão de gnome. Nada muito legal, mas... Beleza. Vem pra cá. Luz e escuridão tem vontade própria. Uma vontade que transcende a de meros mortais como nós. E elas estão perpetuamente em guerra. Os cristais existem para trazer o equilíbrio entre essas duas forças. Quando o equilíbrio se inclina... Demeseadamente em uma direção. Os cristais escolhem quatro mortais. Eu abençoo com seus poderes. Agora que o equilíbrio se inclinou em direção à escuridão. Serão escolhidos quatro guerreiros da luz. Para trazer o equilíbrio ao mundo novamente. Então muita coisa a gente está aprendendo aqui. Certo? Eu acho que não tem nada de tão interessante assim pra gente. Bastão, hein? O arco de assassino. Eu acho que vou comprar esse arco. Porque dá um dano maior. Eu não vou comprar o restante. E quero vender algumas coisas. Franca Dimitrio. Vou vender isso aqui. Espada Dimitrio. Arco normal. As flechas não. Vento Ártico deixei. Poção. Agulha tal, tal. Elmo Dimitrio. Armadura Dimitrio. Não, isso não. Aumento a velocidade de ataque. Bastão. Arco grande. Eu ganhei um outro arco grande. Estou vendendo. Pausa consul. Espada Serpente. Vou deixar essa soqueira aqui. E quando eu treinar com um monge. Talvez eu a utilize. Vamos ordenar. Daqui a pouco eu comprei. Vamos vim para esse lado de cá. Não dá para passar. Não dá para passar né. Tem que dar a volta. Tem que dar a volta. Tem que dar a volta. Então vamos falar com o pessoal aqui. Aqui vocês acreditam se eu dissesse que o solo que estão pisando agora ficava lá em cima em Túlio. Bem mesmo assim é verdade. A torre de Owen é um pilar. O pilar que suporta o nosso continente construída pelos antigos para trazer o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Beleza. Aqui acho que não faz nada. Ok. Aqui nossos ancestrais construíram uma grande civilização. Mas foram punidos por sua arrogância. Hoje essa catástrofe é chamada de cólera da luz. Eles tentaram se aproveitar do poder da luz. Arrogantemente assumiram que não havia nada que nós pudéssemos fazer. Mas eles estavam errados. Disseram que quatro guerreiros surgiram do mundo da escuridão. E prepararam as forças destrutivas da luz. E... E pararam as forças destrutivas da luz. É... Que nossos antepassados haviam conjurado. Mas agora foi a escuridão que emergiu. Trazendo caos e escuridão. Tudo o que podemos fazer é esperar que os quatro guerreiros reapareçam. Cara, tem muita coisa aqui para comprar. Eu não vou comprar por enquanto. Eu acho que eu sou... Eu não estou podendo comprar muita coisa. É... Deixa eu ver como é que está aqui. Já tenho cura a mais. É... Vou comprar só um negócio só para completar aqui só. Visão. Que é baratinho, tá? Visão. Visão e teleporte, cara. Teleporte é... Teleporte do grupo para fora de masmorras. Eu acho bem interessante isso. Tá? Eu vou... Colocar... Lógico que vocês podem comprar o tanto que vocês quiserem, tá? A Hefya. Eu teleporte na Hefya também. Vou mostrar como é que ficou a Hefya aqui agora. Tá? Bom, é isso. Vem para cá. Aqui vamos falar com esse cara agora. Nossa regra nos ordena nos deixar ser orientados pela grande vontade. A grande vontade. Tá. A gente tem que ir ali. Mas antes... Tem um negócio aqui. Espada serpente nós encontramos. Vamos dar uma volta aqui. Vamos falar com esse doido aqui. Nós somos filhos e filhos de dois antigos. Uma civilização que foi muito grande. Mas agora vivemos na terra. Como ordena a nossa regra. Há muito tempo a nossa regra também nos ordenou a proteger a torre de Wain. Daqui a pouco a gente vai conhecer essa torre. Aqui tem algumas coisas. Cara, vamos comprar... Não vou comprar só por poção não. Não tem necessidade. Ahn... Isso aqui. Vamos comprar 3. Colírio não. Antídoto não. Vamos ali que eu preciso... É interessante você descansar. É. Descansar... 120 cara. Não vou pagar não. Deus me livre. Na outra cidade ele é 40. A gente pode descansar lá e depois... Partir né. Aqui... Tem os equipamentos que a gente vai precisar. Vocês já viram um chocomo. Um pássaro bastante estranho. Que fazem suas... É... É... Casas na Floresta da Leste. Se você conseguir vê-los. Beleza. Aqui eu acho que vai ter coisa que é importante pra gente. Ó... Aqui eu tenho... A armadura de concha. Que o nosso amigo... Que a gente já pegou. Tem a armadura de chama. Mas eu tenho a túnica de mago. Vou comprar 2 tunicas de mago. Vou ficar sem dinheiro pra comprar a malha de chama. Deixa eu ver se eu consigo... Vender alguma coisa aqui. Vou vender essa... Vender essa... Espada Serpente. Que eu acabei de... De comprar agora. Eu tenho 2 na verdade. Então eu vou comprar a malha de chama. Tá? Vai botar ali. Então... Vamos aqui equipar. É... É... Acho que eu não comprei nada pra você. Pra você não. Mas pra você sim. Aqui tudo que é de mago. Muito bom. Comprei também o arco assassino pra ele. Vai dar um dano maior, tá? Beleza. Acho que aqui é só isso. É... Aqui é a armadura chama. Que vai dar mais defesa. Posso vender esse arco aqui. Cadê? Armadura de mitrio. Posso vender. Arco grande. Posso vender. Flechas não venderei. A soqueira nem o que no mundo. Mas esse aqui eu vou vender. Armadura de couro. Também vou vender. E só. Vou só organizar aqui. Porque eu tenho toque. Ok. Então vamos. O que a gente precisa fazer agora? Vamos meter o pé daqui. E vamos... O nosso objetivo. Deixa eu ver aqui ó. Aqui ele sempre vai falar alguma coisa ó. Este virarese parecia muito familiar. Toda essa conversa sobre luz e escuridão. O que? Ei. Lembrei. Eu me lembro agora. Os poderes da escuridão. Eles pararam o fluxo do tempo do mundo e da superfície. Foi assim que este continente flutuante nasceu. Que história sem nexo é essa? O teorema do continente flutuante já foi difícil de aceitar. Você quer dizer que existem outros continentes além do nosso? Eu... Eu não sei. Me sinto tão estranho. Beleza. Então. Falamos sobre o continente flutuante. O que é que a gente precisa fazer agora? Vamos pegar um... Eu... Que coisa seria... Cara... a gente vai precisar fazer o seguinte. Vou no IN aqui. Só um instante. Beleza O que acontece cara A gente precisa ir lá no castelo do rei Ver o que está acontecendo Porque os soldados dele foram lá naquela cidade Que eu esqueci o nome E pegaram as pessoas E a gente tem que ver O que está acontecendo Então a gente vai pegar o nosso chocobinho Vamos atravessar aqui Cadê o negócio? Cuidado com isso Vamos liberar ele agora Para a água Beleza Vamos Beleza Vamos entrar aqui Entra meu filho Parece que a gente é bugado Vamos partir para cá Batalha ganha Partir para cá Para cima Assim na diagonal Ok Para cima E aí 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 E a gente vai entrar no castelo de Argus e eu vou estar encerrando o vídeo aqui galera, então vai ficar para o próximo vídeo a gente descobrir o que aconteceu, beleza, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, muito obrigado de coração, valeu, um abraço. Beleza galera, daqui em diante agora a gente vai visitar aqui o castelo de Argus e a gente vai ter algumas coisas aqui a serem feitas, eu não como sempre, deixa eu falar aqui com o nosso amigo, não tem ninguém aqui, uma decisão estratégica muito imprudente. Talvez esteja por aí saqueando aldeias como bons soldados da destruição, beleza, eu não treinei, eu vim direto, mas tem várias passagens secretas aqui, pretendo eu fazer todas, vamos por aqui primeiro, tem aqui, beleza, vento ártico, ó, falei que tinha. Vento ártico, eu acho que não tem mais nada, vem pra cá, vem pra cá, aqui se eu não me engano a gente tem uma partezinha que dá para a gente recuperar algumas coisas, Não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, aqui talvez aconteça, beleza, show de bola, agora vem pra cá, Tem coisas a serem feitas aqui que eu não lembro, mas eu vou descobrir com vocês, vamos lá. Aí galera, lembrei, tem que vir aqui ó, na sala que antecede ao trono e abrir uma alavanca aqui, tá? Então me perdoem, mas é assim que tem que ser, agora você consegue acessar uma área secreta aqui. Então você vem aqui, pega aqui, mil guios, mais mil guios, beleza, vamos subir. Um monte de tesouro, vamos pegar tudo. Mil quinhentos, mais cem, mais mil, mais mil, vamos subir. Beleza, aqui se eu não me engano acho que não tem nada. Ah tá, venha com o ladrão aqui tá, tenha um certo nível e vocês vão conseguir abrir. Aqui nesse cantinho você consegue ter abertura, tá? Ah, pra passar aqui, é, acho que teria que tá, tem mais alguma coisa aqui não. Ok. Flecha de luz. Arco assassino. Flecha de medusa. Aqui mais nada. Vamos do outro lado ali. Pensei que não tinha, é sim galera, eu tô muito sem tempo, então, é, acho que vocês estão cansados de saber disso. Então eu tô vindo direto, tá? Então, você com a habilidade de ladrão, você consegue abrir aqui. Se você gosta do canal, se você acha o canal legal e se você tem condições, galera, seja membro do canal, beleza? Beleza, eu acho que é só isso. Beleza, vambora. Passando pelo lado de cá. Bom, o castelo tá vazio, tá sem ninguém. Então a gente agora vai dar prosseguimento aqui. Deixa eu falar com o Dash aqui. Não sei se tem alguma coisa pra falar pra gente. O rei Argos, devemos ir vê-lo. Soube em Kanaan que ele sabe o segredo dos motores dirigíveis. É apenas isso que eu mantém no ar. Gostaria de voar em um dirigível de novo, sem dúvida. Eu não sei nada sobre isso. Eu não tenho boas lembranças da minha última viagem de indirigível. Beleza, galera. A gente tem que vir pra cá. Pra cá. E eu acho que aqui tem uma vila de chocobo, eu acho. Ah, moleque! Vamos pegar o chocobo? Beleza. Agora a gente pode andar, pode sair, pá, não sei o que. Só que a gente tem que vir aqui. Não. Não posso sair do chocobo? Como é que é isso? Beleza. Obrigado. E aqui, vamos ver aqui com o Moogos tem alguma coisa de importante. Por enquanto, não. Conseguimos. Agora podemos ir para os portos exóticos e conhecer mulheres ainda mais exóticas. O que? Não posso acreditar. Eu sabia que estava certa quando disse que Salina... É... Pra Salina esquecer você. Eu... Eu estava apenas brincando. Não seja tão... É... Desconfiado. Nada de importante? Então vamos. Você está na ravina de Gungam. Somos cegos por natureza. No entanto, somos dotados com o poder da clarividência. Podemos vislumbrar o futuro. Muito bom. Vamos ver esse cara. O cristal que lhes deu a benção foi o cristal do vento. Vocês devem procurar os outros três. O cristal do fogo, da água e da terra. Lembra, galera. Sempre falamos com todo mundo, tá? É... Vislumbrar o futuro. Se a escureidão engolir o mundo, tudo será consumido pelo nada. Vimos nessa ravina escondidos no mundo. Muitas vezes saber o futuro leva a desgraça. É... Galera, lembra que antigamente, como vocês viram no vídeo anterior, na terra dos ancientes, existe o equilíbrio cristal. Do bem e do mal, certo? Quando, da outra vez, os antecessores, os ancientes, Elevaram o bem, ou seja, então foi criado Quatro guerreiros da escuridão, para que mantesse o equilíbrio. Dessa vez, agora, os cristais do mal, da escuridão, Se elevaram, então foram criados quatro guerreiros da luz, para manter o equilíbrio, tá? Eu sinto o poder do fogo e da... Da ilha dos anões. Beleza. Vim aqui. Falar com todos. O terremoto foi apenas o começo. Os grandes temores que engoliram os cristais, a luz do nosso mundo. Apenas para desovar monstros das profundezas da terra cicatrizada. Mas não é nada a ser comparado ao que há por vir. Beleza. O bosque da vida. As árvores chorando estão chamando por você. Fala comigo. Os poderes da escuridão escondem a luz dos cristais restantes. Os próprios cristais escolheram selar seus poderes. Quando a torre começa a desmoronar, espalhando as chamas da destruição, será quando o homem, que mudará, o destino, despertará. Utilize esse festiço e entre na torre de Owen, ao norte. Desce. Seu destino o aguarda. Aí pegamos o feitiço sapo. A torre de Owen está cheia de máquinas. Este é o lugar onde o destino de Desce o aguarda. Então o Desce, ele veio dessa torre, galera. Vamos falar com ele aqui. Tenho que ir para a torre de Owen. Eu posso sentir isso. Acredito no que o velho disse. Eu tenho que ir até a torre para cumprir o meu destino. Você tem certeza? Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Ok. Então vamos... É... A magia. É uma magia. Ó, livro de gelo, tá? Livro de fogo. Isso aqui depois eu vou comentar. Vou botar na Hefe. E a magia. Tá vendo? Pegamos. Está completando o set aqui de magias dela. Ok. Pegamos o aéreo com a magia de ataque, o minio, o sapo. Tudo magia nível 2 aqui. Beleza. Vamos vir para cá? Se eu não me engano, tem item aqui. A túnica de mago. Bastão de gelo. E bastão de fogo. É... Vamos ver se a gente consegue equipar alguém com isso. A túnica de mago. Túnica de mago. Nem precisava eu ter comprado, né? É... Aqui tem mais bastante fogo, tem mais bastante gelo. Deixe eu voltar aqui. Tem um arco assassino. Mas dá para a gente vender. Pelo menos a gente ganha... Pelo menos a gente ganha um dinheiro aí. Então vamos voltar. A gente... Descobriu aqui sobre Dash. Que quando acontece alguma coisa assim com a torre... A torre mantém o equilíbrio. E quando acontece algo assim com a torre... O... O homem é despertado para isso. Esse cara é o Dash. Vamos lá. Beleza. Agora vamos aqui. A torre está aqui. A torre está aqui. Então, agora sim eu vou estar encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Se inscreve no canal. Favorita a gente. Deixe seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.